Olá, meu nome é Thalita Pagani e junto com o Mauro Picchigliani, nós desenvolvemos o COCOA, um colete de comunicação alternativa. O projeto COCOA tem o objetivo de ser uma tecnologia assistiva de comunicação alternativa, que auxilia pessoas com deficiência de fala. Alguns transtornos que afetam a fala são autismo, afasia, paralisia cerebral, surdez e enfermidades temporárias. Através do COCOA, pessoas com deficiência de fala podem expressar suas necessidades através de um colete de computação vestível e internet das coisas, que vocaliza as ações pressionadas no colete e envia uma notificação ao celular. Vamos ver uma demonstração do colete. Vamos ver de perto os símbolos táteis de comunicação usados no colete. Estou com fome. Estou com dor. Estou com sono. Repare que temos sempre duas imagens, sendo uma de cabeça para baixo. Isto foi feito para que o usuário do colete, ao abaixar a cabeça, consiga ver a imagem e ler o texto dos botões. Para dar um feedback visual, os botões piscam LEDs para indicar a ação escolhida. Vamos ver agora como funciona o envio de notificações ao celular usando o Telegram. Estou com fome. Nesta figura, podemos ver a arquitetura do sistema. No centro, temos a placa Dragon Board 10C conectada a seis pushbuttons. Essa placa se conecta com uma outra placa Arduino, que possui seis LEDs e também uma conexão com um módulo leitor de cartões RFID. A placa Dragon Board também possui uma conexão via USB com uma caixa de som e, via internet, se conecta com um servidor que se comunica com um bot do Telegram, para enviar as mensagens toda vez que um botão é pressionado. Olhando na parte de trás do colete, podemos notar o módulo leitor de RFID. Agora podemos ver a placa Dragon Board 10C e a conexão com a placa Arduino. Essa placa Arduino possui os LEDs conectados e também o leitor de dados RFID. Podemos ver também que a placa Dragon Board foi conectada no módulo de baterias e essas baterias foram ligadas diretamente na placa, assim como as conexões via USB com a placa do Arduino e a caixa de som. Para observarmos a caixa de som, abrimos o colete e retiramos a caixa de som de um bolso que fica na parte da frente do colete. Esta caixa de som é conectada via USB na placa Dragon Board 410C. As almofadas de símbolo de comunicação são removíveis e podem ser trocadas, permitindo personalizar as frases do colete. Vamos ver como funciona o mecanismo de RFID para a troca de símbolos do colete. Podemos ver, na parte de trás do colete, o leitor de RFID. Vamos pegar um símbolo novo, fazer o reconhecimento dele no leitor do RFID e aí podemos posicionar em qualquer local do colete. Vamos retirar um dos símbolos antigos, o barulho me incomoda, e colar o símbolo novo. Estou com fome. Apresentamos neste vídeo o projeto COCOA, colete de comunicação alternativa, que foi desenvolvido para o concurso Inventando o Futuro com o Dragon Board 410C, promovido pelo site Embarcados, em parceria com a Qualcomm e Arrow. Assim ficou. Evet.